E o Procon de Três Lagoas faz uma ação contra o reajuste abusivo do preço de combustível aqui em Três Lagoas. 25 postos de combustíveis foram notificados e todos os estabelecimentos devem prestar contas, notas fiscais entre 1º e 11 de março. A repórter Tati Simon conversou com o coordenador do Procon e tem os detalhes. Foi só a Petrobras anunciar reajuste nos preços da gasolina e do diesel que alguns donos de postos de combustíveis de Três Lagoas elevaram o preço no dia seguinte. Na bomba, o valor reajustado foi repassado imediatamente ainda na sexta-feira aos consumidores. E de acordo com o coordenador do Procon de Três Lagoas, Luiz Akira, essa prática pode ser considerada como abusiva. A primeira denúncia é que na quinta-feira já teve postos de combustível que já fizeram os reajustes. Isso já é uma prática infrativa, uma prática que é sujeita à autoinfração. Ele não pode, só pode a partir do momento que foi liberado o reajuste, que era na sexta-feira, a partir do dia 11 de março. E a outra questão também, inclusive já teve gerente de postos de combustível que veio aqui no Procon tirar as dúvidas. E o próprio gerente, ele disse aqui na conversa de que eles tinham conseguido 10 mil litros de combustível na quinta-feira e já na sexta já teria reajustado, como ele comprou na quinta, na véspera do anúncio do aumento. Ele deveria estar cobrando na bomba o preço antigo, porque ele pagou o preço antigo. Então isso demonstra o quê? Lesão ao consumidor. Já recebemos vários tipos de denúncias que os postos já estariam reajustando os seus preços antes do início, que era na sexta-feira do dia 11, que era a data que já foi anunciado o reajuste, que valeria a partir do dia 11. Inclusive tem denúncia aqui, Tati, de consumidor que estava na fila na quinta-feira. A hora que chegou na vez dele, o frentista falou que já não ia abastecer mais, por quê? Ele ia reajustar já os preços, isso na quinta-feira. Então são várias denúncias que nós recebemos aqui. Por conta das mais de 15 denúncias que o PROCON recebeu em menos de dois dias, foi que o órgão iniciou uma ação de fiscalização em 25 postos de combustíveis na cidade na sexta-feira. Os proprietários dos postos de combustíveis têm o prazo de três dias para enviar essas notas para o PROCON. E caso fique comprovada a prática abusiva, o estabelecimento comercial pode sofrer sanção, prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O PROCON passa a lavar o auto de infração, encaminhar aos estabelecimentos que cometeram esses abusos. E depois, essas empresas, Tati, ela tem dez dias também para apresentar a sua defesa. E a partir daí, depois que apresentar a defesa, esse processo vai para assessora jurídica para análise. Se ficar comprovada a prática da conduta de cobrança de preço abusivo, a multa aplicada pode variar entre R$ 150 e R$ 3 milhões de UFIM. Cada UFIM vale R$ 5,64. Ou seja, a multa mínima nesses casos será de R$ 846 e pode chegar a quase R$ 17 mil. Denúncias de práticas abusivas devem ser oficializadas. O consumidor pode fazer de maneira anônima pelo telefone 3929 1819, direto no PROCON.